Meu Amor Não deixe o nosso amor Entristecer Que Não pode um grande amor Enfraquecer Eu Deixei Nas Tuas E Sonhos Meus E De Ti não Quero ouvir Nenhum A E Nenhum Perdão Foi no mundo de muitos deuses e poucas crenças Muita ciência e pouca humildade Mundo de grandes e pequenos, fortes e fracos, ricos e pobres Foi no mundo como esse que eu te encontrei e te amei E quero fazer de ti minha mulher E 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